Entrou direto na barra alta, fez um estaldecem os pés, uma largada e retomada entre as barras, um giro com meia volta, um Jäger, olha ali ó, por que que o técnico tem que ficar próximo, né? Porque senão ela poderia bater o rosto no solo, né? Ele salvou a vida dela ali. Ele entrou direto, porque ela nem tocou a barra na largada, ela largou tão cedo, ó. Ela não chegou nem a pegar na barra, aí ele foi lá e... Parecia que ele já sabia, né André, que ia acontecer isso, né? É, o técnico está justamente pra isso, aí ele foi, entrou e amorteceu a aterrissagem dela, né? Aí, passagem pra barra baixa, passagem pra barra alta, muitos erros de execução, giro com uma pirueta... E a saída em chicar rara. Naquela... É, não é isso.